Sentir uma dor ou um leve incômodo nunca é algo bom, e dependendo da situação não conseguimos fazer nem produzir nada enquanto não nos sentimos melhor daquilo que nos incomoda. Algumas dores são emocionais e psicológicas, mas devemos admitir que as dores físicas são simplesmente terríveis, e desejamos que as mesmas terminem imediatamente quando estão nos atingindo. Apesar de ser algo ruim, as dores são extremamente importantes, pois assim sabemos que algo de errado está acontecendo em nosso corpo. Sejam bem-vindos ao Top, e no vídeo de hoje listamos algumas das piores dores que alguém pode sentir. Antes de iniciarmos, gostaria de avisar que o nosso canal irá sortear alguns cartões do Google Play no valor de R$ 30 cada um. Os cartes servem para comprar jogos, músicas, filmes e gemas para o jogo Clash Royale. Para concorrer, basta se inscrever em nosso canal, dar like neste vídeo e ativar as notificações, ser um inscrito fiel e comentar algo relacionado ao vídeo de hoje. Fique atento, pois o resultado será divulgado no próximo vídeo. Vamos começar! Dor de dente A maioria de nós certamente já enfrentou esse pequeno problema que até então parece ser algo normal. Poucas pessoas sabem, porém, em alguns casos, uma simples dor de dente pode causar desmaios e até mesmo alucinações frequentes. Claro, não é qualquer dorzinha de dente que causa esses problemas. Essas dores podem ser provocadas por diversos fatores e o mais comum entre eles é a infecção na polpa dentária, mais conhecida como abscesso nos dentes. Então, galera, para fugir desse problema, trate de cuidar bem dos seus dentes. Queimaduras As queimaduras também podem ser consideradas uma das piores sensações para o ser humano. Você provavelmente já se queimou de maneira involuntária em uma panela ou algo do tipo, e isso certamente lhe causou uma dor insuportável. As queimaduras são divididas em 3 graus de gravidade, e dependendo da intensidade, esse tópico pode se tornar mortal. Segundo os especialistas, as queimaduras estão no topo das piores dores que alguém pode sentir, e em muitos casos, as vítimas acabam entrando em choque ou desmaiando. A dor do parto Há pouco tempo atrás, a dor do parto era algo que apenas as mulheres compreendiam verdadeiramente. Hoje em dia, graças à tecnologia, homens corajosos podem se submeter a um trabalho de parto virtual. Não se deixe enganar, esses simples equipamentos simulam com precisão toda a dor sentida na hora de ganhar uma criança. As mulheres descrevem esse tópico como se os seus músculos estivessem sendo rasgados, uma dor extremamente forte, assustadora e insuportável. Ataque de animais Infelizmente, a maioria das pessoas que são atacadas por animais de grande porte, como leões, tigres e ursos, não sobrevivem para contar sobre a dor desses ataques. Esses animais enormes e poderosos desferem golpes que geralmente dilaceram o corpo humano, isso sem mencionar as mordidas e arranhões durante os ataques. Os sobreviventes desse tipo de ataque afirmaram que essa sim é uma dor insuportável, já que o animal acaba dilacerando e fraturando diversas partes do corpo humano. Ainda segundo eles, após ser atacado, fica difícil descrever qual dos ferimentos é o mais dolorido. Algo extremamente assustador. Picada da Cabo Verde Essa pequena formiguinha oferece a picada mais dolorosa de todos os insetos do mundo. Para se ter uma ideia, algumas pessoas afirmam que sua picada é a pior dos que os homens podem conhecer. E segundo elas, a picada da Cabo Verde pode ser comparada à dor de ser baleado com um tiro ou caminhar sobre o fogo com pregos de 3 centímetros fincados em seu calcanhar. Algo extremamente assustador. Se avistar essa formiguinha, já sabe, mantém a distância ou sentirá uma das dores mais terríveis do mundo. Enxaqueca crônica A sexta dor que pode ser considerada uma das maiores que podemos sentir seria a da enxaqueca crônica, da qual infelizmente não possui uma causa específica. Se você acha que uma simples dor de cabeça já é algo insuportável, torça para que jamais sinta uma enxaqueca crônica. No entanto, a enxaqueca muitas vezes não afeta apenas a cabeça. A dor pode ser tão intensa que a pessoa não consegue olhar para a luz, além de desmaios e náuseas em alguns casos. Dedo mindinho do pé Você alguma vez certamente já bateu o seu dedo mindinho do pé contra algum móvel em sua casa e provavelmente saiu pulando de dor, querendo brigar com quem moveu aquela tralha para o meio do caminho. É, meus amigos, a dor de bater o seu dedo em um móvel é algo terrível e momentaneamente insuportável. Claro que isso não é a pior dor do mundo, porém, quem já passou por essa situação sabe o quanto dói esbarrar o dedo do pé por aí. E aí, curiosos, já sentiram alguma dor das que mostramos nesse vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal para participar do nosso sorteio. O resultado sai em nosso próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!